Maravilhosa, gente. Achei lindíssima essa combinação. É macacão baratinho que vocês queriam. 100% algodão, muito macio mesmo. Na faixa de R$14 a R$19. Aqui tem lençol de elástico avulso, que são as opções anticólica. Oi, gurias! Tudo bem? Hoje estou aqui visitando a loja Cheirinho de Criança, que fica aqui em Vila Velha. Eu vou mostrar muitas coisas legais para vocês, muitos achadinhos, do jeito que vocês amam. É aquela loja que tem um precinho pequenininho, do jeito que a gente ama, para fazer o enxoval dos nossos pequenos. Tem muita coisa legal. A loja é bem, bem, bem completa. Tem a parte de kit berço, carrinho, bebê conforto, roupinhas, claro. Tem a parte de poeira e cultura, acessórios, introdução alimentar. Tem até quartinho, gente. Então, assim, não perca de acompanhar esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou deixar aqui embaixo o Insta, tanto o meu Insta, quanto o Insta da Cheirinho de Criança, para que vocês visitem o Insta deles e vejam tudo que eles postam. Tem novidades todos os dias. Começando por aqui, tem toda a parte de kit berço, tanto para menina quanto para menino. Bem completos, temas bem diferentes um do outro. Eu simplesmente amei esses aqui, gente. Olha que lindo! Tem para menino também, tem mais clean, assim. Maravilhoso, né? E aqui tem toda a parte de carrinhos. Tem muitas opções de carrinhos. Eles têm mais opções no estoque. E aqui tem toda a parte também de bebê conforto, cadeirinha para o carro, banheira, cadeirinha para alimentação, né? Introdução alimentar dos bebês. Então, realmente é bem completa essa parte aqui na Cheirinho de Criança. Começando aqui, gente. Vou mostrar para vocês algumas peças que eu escolhi, mais sofisticadas, mais arrumadinhas para sair. Que eu sou apaixonada, né? Tem esse conjuntinho aqui de tricô. Ele é uma calça. E o casaquinho, lindíssimo com laço. Você pode colocar um bode por baixo. Está 170. Fica perfeito, gente. Até dá para usar, até como sair da maternidade. Achei muito bonito. Aqui tem essa jardineira, que eu já estou de olho para a Cecília, porque tem bordado aqui. Olha o detalhe disso, gente. Aqui com golinha. Ele é todo de soft, bem quentinho. Uma blusinha por baixo, de soft. Maravilhosa, gente. Achei lindíssima essa combinação de verde com rosa. Esse daqui está R$135,90. E também tem esse macacão aqui de pinguim. Olha que gracinha. Aí também vem com a camisetinha, né? De usar por baixo, assim, de manga longa. Com botões aqui, bordado. Lindíssimo, gente. Lindíssimo mesmo. E esse daqui está R$139,90. E aqui na barrinha tem esse detalhe em veludo. Olha que lindo. E é claro que também tem muitas opções para meninos. Como essa jardineira aqui, lindíssima, azul. Com esse bode, com detalhezinho na gola. Bem estilo príncipe mesmo. Está R$170,00. Perfeito. Também dá para ser usado como saída maternidade. Aqui, gente, eu estou simplesmente apaixonada por esse suspensório lindíssimo aqui. Ele vem com o bodezinho por baixo. Perfeito, gente. A malha dele é mais fina, sabe? Então, para bebês que nascem no verão ou na meia estação é ideal. Como se fosse uma calça jeans mesmo. Esse daqui está R$119,90. E também tem essa opção aqui, que eu estou achando muito, muito, muito linda. Ele vem com uma blusinha por baixo, né? Uma camisetinha de manga longa por baixo. Esse detalhe na gola. A golinha bordada também. Maravilhoso, gente. Com botões. Olha a chiqueza disso. Lindíssimo. E ele está R$109,90. É macacão baratinho que vocês queriam? É macacão baratinho que a gente tem também, gente. Aqui, ó. É R&. Tem de todos os tamanhos. Macacão de zíper. Ideal. Porque é mais fácil de trocar. Na madrugada a gente não se confunde todas com o botão. Então, gente. R$29,90. Tem no vermelho, com essa estampa de unicórnio. Muito linda. Tem também no rosa, com essa estampa de abelhinha. Essa daqui é no G, mas tem outros tamanhos também. Também R$29,90. Tem no rosa claro, com essa estampa fofa de céuzinho, né? Lua, nuvem, estrelinhas. Também R$29,90. Agora temos mais conjuntinhos. E olha esse daqui de tricô, que coisa mais gostosa. Com esse detalhezinho na gola. Gente, eu amo essas golas bordadas. É muito princesinha pra mim isso aqui. Aí tem a calça também, assim, em tricô. Muito, muito, muito linda. Essa daqui tá saindo por R$134,90. Aqui, gente, olha o tamanho dessa calça jeans. Meu Deus do céu, tamanho RN. Que coisa mais linda. Então tem a calça, que dá vontade de levar pra casa, gente. Lindíssima. Com o bodyzinho e o pagãozinho assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá saindo a R$83,90. Já é conjuntinho com a calça, tá, gente? Já é junto. E aqui, olha essa calça de onça, gente. Saruelzinha. Lindíssima também, com um laço aqui. A barrinha é mais fechadinha. Imagina isso aqui com um lação na cabeça e um sapato. E o legal desse body é que ele é aquele kimono que abre do lado. Muito, muito bom pra bebezinho pequeno. Tamanho P. E o conjuntinho tá saindo a R$67,90. Também tem conjuntinhos de pagão para menino. Olha que lindo. Esse daqui é o bodyzinho, né? O pagão. Olha só que lindo. E a calça, muito bonitinho, gente. Com bordado, com botões. É, assim, uma qualidade incrível, gente. Tá R$76,90 e já é o conjunto todo. Inclusive, esse daqui vem até com a luvinha. Olha que lindo. Vem até com a luvinha. Ele tem esses detalhezinhos aqui, também embordado, botões. Um bolso fake. Coisa mais linda, que essas crianças não têm nem tamanho pra usar esse negócio. E fica parecendo uns príncipes, né? Olha que amor. Aqui tem a calça também. Muito linda. E o bodyzinho por baixo, né? Esse daqui, ele tá por R$79,90. O conjuntinho completo, inclusive com a luva. E tem esse daqui no vermelho, que eu achei muito, muito lindo. Bordadinho aqui na frente também, com o bolso fakezinho aqui na orelhinha. O body por baixo, muito macio, gente. 100% algodão, muito macio mesmo. Tem a calça, com o bolsinho aqui também, lindíssimo. E esse daqui, são todos tamanhos únicos, tá? E esse daqui tá saindo a R$76,90. Também tem saída maternidade, gente. Olha esse kit aqui, completinho. Vem com a luva, com o sapatinho. Inclusive com a toca, lindíssimo. A mantinha, aqui atrás, ó. Vem com a manta também. Todo em tricô, gente. Chiquérrimo, lindíssimo. Pras mamães que gostam de fugir do convencional, né? Daquela coisa sempre rosa ou vermelho. Então tem esse daqui no verde, tem detalhezinho aqui, ó, bordado. Com a calça, o bodezinho. Perfeito, gente. Completíssimo esse kit aqui, com luvinha, com toca, com sapatinho, com tudo. Esse daqui tá saindo por R$244,90, o kit completo. Pra cá, tem esse kit aqui que eu também achei um arraso. No azul, com detalhezinho rosa e branco. Também de tricô, também vem a manta. Olha só que lindo. Esse daqui tá saindo por R$288,00. Com o pezinho assim, fechadinho. Detalhes em botões. Impecável. Aqui tem opções que são um pouquinho mais em conta. Tem a mantinha branquinha com babados. Olha que linda. Vem a luvinha. Vem a tiarinha também. Pra sua princesa usar, pra sair da maternidade. Essa daqui tá saindo a R$99,90. Olha só. De borboletas. Com tip topzinho por baixo, né? O macacão por baixo. E esse detalhezinho aqui com lacinhos. Lindíssima também. E tem no vermelho, né gente? Que tem aquelas tradições de que o bebê tem que sair da maternidade de vermelho. Então, também tem opção. Vem com a mantinha de babados. Olha que linda. E também vem o macacãozinho. Aqui tem essa parte como se fosse um vestidinho. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui tá saindo a R$169,90. Vem com o parzinho de luvas. O macacão. E a mantinha. E agora é essa aí da maternidade de menino. Aqui no vermelho. Olha que lindo. De ursinhos. Tem a calça. A luvinha. O bórezinho embaixo. Golinha bordada. Do jeito que a gente ama. Muito, muito, muito lindinho. Esse daqui tá R$199,90. Tem opção assim também. No branquinho com azul. Olha aqui, gente. Parece uma chuteirinha, né? Um tênizinho. Muito lindíssimo. Aqui de botãozinho também. Como se esse suspensório fosse solto. Mas ele é costuradinho. De botão. Tem a manta também. Muito, muito lindo. Esse daqui tá saindo a R$206,00. Outras cores também, né? Mesclando o bordô com o azul. Fica maravilhoso. Chiquérrimo também. Aqui tem a luvinha. O macacão. Todo de botões. Macacãozinho virapé. Pra início, né? Que não para a meinha. Lindíssimo. Golinha assim. Maravilhoso. Com a manta também. E esse daqui, gente. Ele tá saindo a R$110,00. Super acessível também. E esse daqui todo de tricô. Que eu tô apaixonada. Em branco, verde e marrom. Muito bonito. Lindíssimo. Vem com a manta também. Vem com o sapatinho. Olha que lindo. Vem com o sapatinho. Esse daqui tá saindo a R$296,90. É um conjunto mais lindo que o outro. A gente fica até em dúvida do que escolher. Um mais lindo que o outro. E também tem as peças básicas pro dia a dia. Que a gente ama. E é o que os bebês mais usam, né, gente? Peças básicas. Bore e mijão pro dia a dia. Nunca é demais. Você pode ter R$200,00 na gaveta. Tenho certeza que vocês vão usar os R$200,00. E aí, gente. Tem várias estampas. Várias cores. Olha que lindo. É algo que vai que nem água isso aqui. Então, tem a partir de R$14,90, assim, estampadinho. E até R$19,00, tá, gente? Na faixa de R$14,00 a R$19,00. O mijão. Tem manga longa. Tem manga curta. Os borezinhos. Tem regatinha também pro verão. Tem, assim, com bordado. Com lacinho. Tem liso. Tem estampado. Tem de todos os gostos. E também, gente, tem bore e calça de menino. São a mesma estampa, mas não são conjuntos. Dá pra comprar separado, tá bom, gente? Então, se você quiser só o borezinho ou só a calça, também não tem problema. Olha que linda. Toda estampadinha. Essa aqui de foguete. Tem no cinza. É um material muito gostoso, gente. Muito gostosinho mesmo. Tem manga longa. Tem manga curta. E tem regatinha, né? Como eu falei pra vocês, olha que lindo. Dá pra fazer o conjunto e dá pra usar separado também. Aqui de ursinho. Manguinha curta na faixa de R$14,90, R$12,90, R$16,90 os manga longa. Então, é um precinho super acessível pro dia a dia. Que a gente ama essas peças bem confortáveis pros nossos pequenos. E olha só, gente. Muitas peças lindas que a gente separou pra mostrar pra vocês. Começando aqui com jogo de lençol de dinossauro. Tem outras estampas de flamingo, de raposa também. Aqui tem jogo de berço tamanho americano, né? Que é o tamanho do berço clássico, né? Normal. Mais fácil de ser encontrado. Então, jogo de berço americano tem pra menino. Tem pra menina também. Esse daqui de casinha. Tá lindíssimo. Esse daqui também é um jogo de lençol de ursinho com babado. Muito, muito gracinha pra menina. Aqui tem lençol de elástico avulso. Então, tem no rosa, tem no verde liso. Mas também tem estampadinhos pra quem prefere, né? Esse daqui da mesma estampinha da casinha. Dá pra fazer o jogo. Aqui tem de estrelinha, que é pra menino. Desse lado, a gente tem babete. Isso aqui usa muito, gente. Muito, muito mesmo. Então, tem assim, rosa. Tem no verde. Esse de dinossauro tá muito lindo. Esse amarelinho aqui, muito maravilhoso de girafa. A cara da Cecília, né? Pra quem não sabe, o nosso chá revelação foi todo de girafa. Então, a carinha da Cecília, esse amarelo. Tem aqui também no azul. Muito lindinho. Aqui tem toalha de banho. Tem essa soft aqui. Então, tem a de sapinho. Tem essa daqui. Muito linda de coelhinha também. Também no soft. E aqui a gente tem aquelas toalhas de banho. De fralda, sabe? Ela é bordada. Ela tem capuz também. E são aquelas toalhas que enxugam muito bem o bebê. Então, tem assim, com esse bordado azul. Tem de fusquinha, né? De carrinho. Tem de menina. Aqui, ó. Chuva de bênçãos. Tem muitas opções também. Desse lado aqui, tem as fraldas bordadas. Então, tem as fraldinhas de ombro. Aqui, ó. Vem o pacote com cinco opções. Com cinco unidades, né? Tem de menina. Tem de menino também. Já tem bainha aqui em cima. Olha só que lindo. Aqui tem as fraldas bordadinhas e estampadas, né? Então, aqui, ó. É bordado. As estampadinhas aqui também. Muito bonitinhas. Essa daqui são aquelas todas brancas. Que é a super luxo, o pinte e borde. Então, você pode usar pra bordar do jeitinho que você quiser. Ela é toda branca. Também vem cinco unidades. É 100% algodão. Aqui, coelhinho, né, gente? Usa muito coelho pra cobrir, pra fazer charutinho. Serve até de mantinha. Tem aqui estampadinho de menino e também de menina. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, um pouquinho de poericultura, mamadeira. Essas coisas que a gente ama e é super necessário no enxoval. Então, aqui, tem algumas opções da mam, que são as opções anticólica. Aí tem, assim, no cinza, que é mais neutro. Tem aqui também no branco. E tem a opção no azul também. Olha que lindo. E é aquela opção anticólica, né? Então, reduz as bolhas de área e de cólicas. Tem um sistema inovador. Então, é muito legal. Essa opção tá saindo por R$109,90. Aqui tem as da Avent. Essa linha Pétala, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, inclusive, já estou levando uma pra Cecília também. Essa daqui da Avent, ela vem com as duas mamadeiras, né? A pequenininha e a maior. É a de 125ml e a de 260ml. Essa daqui é bem pra recém-nascido. E essa daqui é a partir de um mês. Tá saindo a R$179,90. As duas mamadeiras, ela também tem esse formato anticólica, né? Ela tem o bico mais amplo, pra pega correta do bebê. Ela tem também esse design em espiral aqui no bico. Muito bacana. E tem outra opção também da Avent, que é essa anticólica, que tá saindo a R$97,90. E ela tem uma válvula anticólica, né? Que é o maior problema dos recém-nascidos, né? A cólica deles. E aqui também é uma mamadeira de 125ml e uma de 260ml. As duas saem por R$97,90. E aqui, o que eu achei incrível, que eu já tô doida de olho também, porque eu estou precisando. E essa daqui, gente, é o extrator de leite elétrico da Avent. Então, ele tem três configurações personalizadas, pra melhor eficácia na extração do leite. É poucas peças, não fica aquele monte de coisa pra lavar, sabe? Muito bacana também. Mais conforto, mais leite. E tá saindo por R$999,90. E também tem, gente, kit de mala maternidade. E mala maternidade avulsa, pra quem preferir comprar, né? A individual, eu vou mostrar pra vocês. Então, tem assim, no jeans. Essas aqui são avulsas, ó. Tem de passarinho, um bordado lindo, super caprichoso. Essa daqui é a mala maiorzinha, né? Pra levar pra maternidade, levar pra viagem também. Ideal, grandona. Essas aqui são avulsas. Essa daqui num tamanho menor, ideal pro dia a dia, pra sair, pra passeio. Tem assim no creme e tem no rosa. Muito, muito linda. Essas aqui são as individuais. E também tem os kits, né? Pras tummy da vida, que querem o kit todo. Aí tem assim, no verdinho. Gente, a qualidade disso daqui, a alça, o bordado, sabe? Lindo, 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 lindo. Muito, ó. Aqui pra colocar garrafinha, colocar mamadeira do lado. Tem a mochilinha também, que é muito útil, né? Você coloca nas costas, fica com as mãos livres pra carregar o bebê. Muito maravilhosa. E a mala maior, como eu falei, pra viagem, pra um passeio mais longo, tem a mala maior também. Aqui tem esse kit no rosa, bordadinho de urso. A mala maior e a menor pra passeio. E aqui nesse azul com creme, tem essa daqui maior, tem essa daqui pra passeio e tem a mochilinha de colocar nas costas também. Toda bordadinha, maravilhosa, gente. Então aqui vocês encontram tanto os kits quanto as bolsas individuais. Amores, esse foi o vídeo de achadinhos aqui, da cheirinha de criança. Eu vou deixar o endereço pra vocês aqui embaixo, no box de informações. Fica aqui em Vila Velha, pertinho de casa. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Tem muitas opções incríveis aqui. Claro que a gente não conseguiu mostrar tudo, porque a loja realmente é recheada. E tem tudo que vocês imaginam. Desde roupinha, até os móveis que eu falei pra vocês, a parte de higiene. Então, assim, vocês vêm pra loja, podem fazer um enxoval completo e só esperar o bebê chegar. Tem tudo por aqui e eles entregam também, tá bom, gente? Vou deixar, inclusive, o número do WhatsApp deles aqui embaixo. Que se vocês derem uma olhadinha lá no Insta, vê que tem alguma coisa que vocês gostam. Já manda uma direct ou já manda uma mensagem no WhatsApp. Porque eles fazem entrega também aqui na Grande Vitória, tá bom, gente? Então, siga eles lá no Insta, me siga no Insta também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!